Nesse episódio a gente está falando sobre esse processo de levar a transformação interior para o mundo exterior. Isso significa fazer as coisas de um jeito diferente, honrando seus ciclos, o seu tempo, as suas prioridades, a sua força criativa. Se isso tudo faz sentido para você agora, eu quero te convidar para conhecer o Planejamento Selvagem. O Planejamento Selvagem traz para a vida cotidiana as coisas que a gente aprende com o Feminino Selvagem. É uma jornada coletiva que a Bárbara e eu criamos para compartilhar com mulheres como você essa aventura de manifestar no mundo lá fora esse jeito autenticamente feminino de fazer as coisas. Com ferramentas simples, lives todo mês e um montão de conteúdo bônus, o Planejamento Selvagem vai revolucionar as suas relações com o seu tempo, seus desejos e as suas prioridades. As inscrições para a próxima rodada do Planejamento Selvagem vão estar abertas entre novembro e março. Sozinha é muito difícil. Vamos juntas. A gente realmente é o suficiente. Isso não é contraditório com a gente ter muito trabalho para fazer internamente. Mas a gente é o suficiente, a gente não deve nada para ninguém. Quando eu percebo isso, o que eu sinto é uma alegria, sabe? Eu sinto pura alegria, satisfação e felicidade de estar aqui, realização de estar aqui sentada nessa grama contra a minha natureza mais preservada e comedida, vontade de sair dançando, sabe? Vontade de expressar essa alegria de alguma maneira, sabe? Expressar uma alegria de viver é outra coisa que é muito revolucionária. Talvez seja isso. É um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. A cada episódio, eu, Mariana Bandarra e a Bárbara Nickel conversamos sobre um dos capítulos do livro. Hoje, a gente está encerrando a leitura, falando do capítulo 15, do pós-fácil e dos agradecimentos, além de mencionar um adendo e uma história extra que não estão incluídas na edição brasileira. Em muitos aspectos, esse episódio marca o fim de um ciclo. Mas vale lembrar que se você chegou até aqui nesse momento, talvez esse seja o episódio certo para você entrar na conversa. Se você quer saber como participar mais profundamente dessa conversa ou contribuir financeiramente para o projeto, é só explorar os links que estão na descrição do episódio. Também dá para acessar talvezsejaisso.com e lá você encontra todas as informações. Muito obrigada por trilhar esse caminho junto com a gente. Que bom que você está aqui. Eu queria só, antes de a gente começar, expressar a gratidão de a gente estar fazendo isso hoje, de esse lugar embaixo dos nossos pés ser exatamente o nosso lugar. Tipo, isso é o que a gente tem para fazer hoje. Eu estou muito transbordando de gratidão assim, por ti e por esse trabalho e por essa borboleta que acaba de posar na nossa mesa. E eu acho que é importante reconhecer com gratidão com gratidão assim e nomear que não só hoje, mas durante todo esse processo a gente recebeu suporte de todas as direções para estar fazendo isso. não só de coisas que nos sustentaram, mas também coisas que nos inspiraram e de todos os, por todos os lados, a gente recebeu muitos sinais de que o que a gente estava fazendo era necessário, era bom, tinha sentido. E eu fico ao mesmo tempo, muito grata, muito humilde e muito orgulhosa, sabe? De a gente ter comparecido para fazer essa coisa, que é tão mais do que só eu e tu conversando e ao mesmo tempo, é só eu e tu conversando em alguns momentos. Sim, eu estou muito emocionada também por a gente estar onde a gente está, a gente gravou a primeira conversa desse livro no pátio de uma casa e que tinha árvores e tinha cachorros latindo, mas que logo depois do portão era uma rua de Porto Alegre movimentada e a gente agora está num sítio que a gente está visitando nesse final de semana, de agosto de 2019, num inverno, num dia do tipo de dia mais gostoso de inverno que tem, para quem é ou conhece aqui o Rio Grande do Sul, que é um dia muito ensolarado, com céu muito azul e um friozinho gostoso, desses bons de ficar no sol comendo bergamota, assim. E nesse lugar que a gente está, tem muito mais grama ao nosso redor, muito mais árvores ao nosso redor, muito mais natureza ao nosso redor. A gente colocou uma mesinha bem no meio, assim, bem num canto desse pátio, a gente está entre duas árvores. E um açude. E um açude. É como uma expansão muito louca, assim, é como uma representação muito louca da expansão dessa conversa e da expansão do que a gente, do espaço, assim, que a gente criou numa conversa que parecia ser só eu e tu naquele lugar e agora ela é tanta gente num lugar tão maior, assim. Criaturas. É. Eu estou muito emocionada de ter acabado de ler o livro e, como eu falei, ler os agradecimentos, assim. Acordei pensando nos e-mails, nas várias mensagens que a gente recebeu, assim, pessoas que nos marcaram no Instagram ou mandaram um e-mail ou mandaram mensagem de alguma forma e fiquei pensando, nossa, muito obrigada para a pessoa que, para as várias pessoas que estão nos ouvindo no trânsito, sabe? Que estão, chegaram até aqui e estão nos ouvindo no trânsito de São Paulo. As pessoas que estão nos ouvindo fazendo uma tarefa que é muito chata de lavar louça ou que é muito legal de cozinhar, sei lá. Que estão nos ouvindo junto com outras pessoas, assim, quem mandou dizendo, ah, eu ouvi junto com outras pessoas. Recentemente teve uma que marcou no Instagram que teve bebê e daí ela está sem tempo de ler. Daí resolveu começar a ouvir e daí ela, ah, ela está nos ouvindo cuidando do bebê, sabe? Tantas que estão nos ouvindo e participando disso, assim, em lugares que a gente não imagina. Em tempos que a gente não imagina, né? Quem vai nos ouvir agora, imediatamente, em 2019, quem pode estar ouvindo isso em 2021, sei lá, quando a pessoa está nos ouvindo. Mas é um tempo muito elástico, assim, né? A gente está em vários tempos e em vários lugares junto com as pessoas. Achei isso muito louco. Fiquei muito emocionada pensando nisso. E tem tudo a ver com uma coisa que a Clarissa fala, que a gente faz o trabalho subterrâneo, a gente faz o trabalho interior, não para entender tudo sobre quem a gente é. Essa coisa que daria para colocar tudo debaixo de um guarda-chuva chamado autoconhecimento. O propósito dela é a gente dar um mergulho para sair e trazer e viver a vida aqui fora, né? Que o propósito não é conhecer tudo lá dentro, é trazer o invisível para o visível. E quando eu te escuto falar do que tu sente, quando tu sabe que as pessoas estão fazendo, estão trazendo a gente para essas tarefas do mundo muito exterior, assim. Enquanto a gente tem essas conversas que são totalmente do mundo interior, eu fico pensando que jeito elegante de dar corpo para essa ideia, né? De que o mundo interior e o mundo exterior, que o nosso trabalho é fazer essa conexão, assim, é construir a ponte e sair desse exílio. A gente está gravando esse episódio, que é um pouco sobre o último capítulo, que é um pouco de encerramento, sem muita estrutura, assim, como a gente fez o primeiro, mais soltinho. Mas eu achei muito... Coincidência? Loto de derrogação. Que isso que tu comentou é exatamente um dos trechos, assim, que eu acho que é o trecho que eu realmente estava me forçando um pouco, pensando assim, Ah, eu não vou chorar lendo esse último capítulo. São duas folhas, três páginas, cinco páginas, não vai ter nada, não tem história, não vai ter nada para eu chorar. E aí eu li esse trecho e realmente desabei, assim, porque é muito bonito. Eu vou ler, tá? Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos, não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça. Bota a carinha no sol. Apareça onde quer que esteja. Deixe pegadas fundas porque você pode fazer isso. Quando eu li, eu pensei sobre muitas coisas desse meu processo, assim. É muito tocante, assim, para mim, porque o podcast anterior que eu fiz, em que eu entrevistava as pessoas, eu sentia que não era para eu aparecer, tipo, que não tinha nada sobre mim naquilo. E nesse, agora, eu já enxergo que eu apareço bastante, assim, sabe? Mesmo que não... Ah, eu vou falar do livro, não estou falando de mim, mas é claro que eu estou falando de mim, assim. Mas eu nunca tive... É importante ela me dizer isso porque eu nunca achei que eu devia aparecer. Eu não achei que eu tinha nada para dizer. Já achei que eu não tenho nada, sabe? Para contribuir, assim, para o mundo que... Ah, se eu ficar pensando para mim, já é bem legal, sabe? E se eu conversar com duas ou três amigas também... Ah, olha, que legal, já estou aqui compartilhando. Quem mais vai se interessar por alguma coisa que eu tenho para dizer, sabe? É uma coisa só minha, pequenininha, que sou só eu. E é muito difícil para mim reconhecer que não, assim, sabe? Que eu estou aparecendo e que isso é importante. O efeito disso no mundo é uma coisa boa. E daí, com isso, o que eu queria dizer é que deve ter gente nos ouvindo e pensando... Ah, mas elas são elas, né? Que estão fazendo esse podcast. Mas o que eu tenho para dizer não é nada. E eu estou aqui nas minhas coisinhas e eu não tenho por que eu aparecer, né? E daí eu queria dizer para essa pessoa, para ela aparecer. Nossa, muito. Essa síndrome da gaveta, né? Do escrito na gaveta, da coisa, do isso aqui não é nada. Eu tenho um certo fascínio até com essa coisa, porque eu, como artista, eu existo. Eu comecei a existir nesse lugar, assim. Tem uma coisa que eu defino como uma cultura do quarto, assim, sabe? Coisas de que quando tu está com a porta fechada no teu quarto, existe aquele mundo. Mas aquele mundo é pensado para dentro do quarto de porta fechada. E ninguém fora do quarto tem acesso a ele. E eu acho que eu estou agora num momento bem interessante, assim. Eu me sinto como pessoa no mundo, como artista, como, sabe? Pessoa que faz coisas. Eu me sinto num lugar bem entre os dois mundos, assim. Porque eu venho desse lugar onde é mais confortável. Todas nós viemos, eu acho, né? Desse lugar onde é mais confortável as coisas. Mas eu também estou percebendo que, porque eu apareci várias vezes, eu já não tenho mais, já não me sinto mais tão queimada pelo olhar do outro. Tem uma coisa, sabe? Aquela sensação do vampiro quando sai no sol, de tipo, ah, eu vou morrer se as pessoas me olharem. Então, eu já estou um pouco mais confortável. E, ao mesmo tempo, eu continuo achando, vendo uma beleza muito grande nessa coisa. Aquele lugar, aquela sensação de intimidade, de quando tu fez uma coisa e era só pra ti. Mas tem um passo disso, que é, se tu mantém o quarto de porta fechada, tu tá roubando essa coisa das pessoas que precisam daquilo pra elas saberem que tu existe e que elas serem parecidas contigo, faz elas não se sentirem sozinhas. Ou pra elas verem, olha, alguém que tem essas características tão diferentes de mim, consegue fazer uma coisa e aparecer. Então, não precisa ser todo mundo fazendo a mesma coisa. E eu acho que tem uma série de questões específicas que a gente... Boa parte das mulheres são socializadas pra serem quietinhas e agradáveis, né? Que tem uma ideia de, não, mas e se a minha mãe vê essa coisa que eu fiz quando eu tava de porta fechada? Mas e se o meu companheiro vê essa coisa que eu fiz? Tem uma coisa sobre abrir a porta do quarto que eu tenho experimentado, assim, que eu acho que o meu medo era que essas coisas fossem perder a, entre aspas, pureza ou a naturalidade. E que o meu processo, que eu fosse perder uma coisa se eu abrisse a porta do quarto e outras pessoas pudessem ver o que acontece lá dentro. E é claro que existe uma intimidade que não... A gente não tá dizendo pra pessoa sair e postar tudo que ela pensa no Facebook. Mas tem uma coisa muito poderosa em abrir a porta do quarto que é a gente entender que a gente não está isolado. Que a gente está no mundo sentindo e vivendo e criando coisas ao mesmo tempo que outras estão sentindo e vivendo e criando coisas. E essa coisa não é um detalhe. Essa coisa é, tipo, em parte, a coisa mais íntima e a coisa mais compartilhada são a mesma substância. E, pra mim, ler esse livro em conjunto contigo e com todas as pessoas que escutam é uma sensação quase palpável disso, assim, de que o íntimo e o coletivo são praticamente o mesmo plano, só que com diferenças de zoom. Sim. Eu tenho sentido, nos últimos tempos, assim, que de todas as coisas ruins, de todas as emoções ruins que passam, assim, por mim, todas elas ficam muito piores quando eu penso que eu tô sozinha, assim, ou em todos os sentidos, né, que eu tô... que eu preciso enfrentar isso sozinha. E que, nossa, por que que isso tá acontecendo comigo? E eu acho que ficou muito claro pra mim, assim, ao longo da leitura desse livro, o quanto em nenhuma dessas emoções eu tô sozinha, assim, e isso, acho difícil, às vezes, falar isso e não parecer que eu tô dizendo que, ah, se tem outra pessoa sofrendo, então tudo bem, eu tô sofrendo também. Não é isso que eu quero dizer, mas é um desejo de encarar essa situação como se eu tô encarando isso, talvez isso possa ajudar outras pessoas a encararem também, sabe? E de ver quando as outras pessoas encaram as coisas, essa sensação de solidão ou o que for, e disso sai alguma coisa que eu posso ver, eu também me sinto fortalecida, sabe, por esse processo. Então, de uma maneira muito paradoxal e irônica, eu acho que tem um valor, sabe, nessa... em ter estado nesse quarto sozinha com essa sensação de solidão que... e de isolamento mais do que de solidão, né, eu acho, assim. Totalmente, eu acho que esse quarto de porta fechada é uma materialização física do mundo interior da mulher abaixo da superfície. dessa jornada tem que acontecer, mas ele não é... o propósito não é ficar ali. O propósito é... daí tu sai do quarto e vai fazer... vai ser aquela pessoa inteira. E eu não lembro se é no capítulo 15 ou no pós-fácil que ela fala sobre esse trabalho de abrir a porta do quarto, metaforicamente, que esse trabalho de saída, botar carinha no sol, de fazer o trabalho profundo, de ficar dentro do quarto e sair, de não ter medo de ficar dentro dos quartos sozinha, né, de não ter medo de mergulhar, que esse é um trabalho que as ancestrais estão... precisam que a gente faça. E que as mulheres que virão na nossa linhagem matrilineal não sei, matrilinear, enfim, na nossa linhagem materna, fica mais fácil pra elas fazerem quando a gente fez. Tem um... uma coisa... mesmo se tu tá fazendo sozinha, tu não tá fazendo sozinha. Mas eu queria que tu falasse da parte dos agradecimentos que tu te comoveu, porque eu acho que... combina. Então, começando pelo final. Não, e daí eu me comovi com os agradecimentos e só um parêntese. Aí eu fui ler, tipo, ah, então vou ver o que diz aqui nas notas. E aí diz assim, ó. Às vezes, notas como estas são chamadas de Los Quentitos. Pequenas histórias. Elas são rebentos do texto maior e devem compor sozinhas uma obra de arte isolada. A intenção é a de que sejam lidas de uma vez, sem voltar ao texto principal, se assim se desejar. Sugiro que vocês as leiam das duas formas. Mas todos os lugares têm uma história, né? Sim. Eu fiquei muito emocionada pela forma como ela agradece a cada uma das pessoas, evocando uma pequena história, assim. ela fala, né? Que é um trabalho que está em andamento há quase duas décadas. Muitas pessoas entraram na vida. E daí ela fala assim, na minha tradição cultural, quando chega a hora dos agradecimentos, eles geralmente duram muitos dias. É por isso que a maioria das nossas reuniões, desde os velórios até os casamentos, precisam durar pelo menos três dias. Pois o primeiro dia deve ser passado a rir e a chorar, o segundo a brigar e a gritar, e o terceiro a fazer as pazes, seguindo-se de muita cantoria e muita dança. Por isso, um brinde a todas as pessoas da minha vida que ainda estão cantando e dançando. Olha, eu já comecei a chorar. Nem cheguei ainda na parte dos agradecimentos. Ela começa agradecendo ao marido, meu marido e amante, que ajudou com a revisão e que aprendeu a usar o gravador para poder me ajudar a transcrever o original inúmeras vezes. Tiaja. Olha que lindo essa. Vamos ver se eu consigo ler essa frase até o fim. Que veio sem ser chamada e tratou das questões administrativas, fez minhas compras, fez com que eu risse, convencendo-me ainda mais que uma filha adulta é também uma irmã. Ela continua. Depois, meus parentes, minhas famílias, minha tribo, meus mestres, tanto os vivos quanto os presentes em espírito, por deixarem pegadas. Ela agradece até o suporte técnico do computador que recuperou o HD com uma versão original perdida. E no final, é uma parte que eu achei linda, meus mestres, a todos os bibliotecários, guardiães dos depósitos de riqueza repletos dos suspiros, tristezas, esperanças e alegrias de toda a humanidade. Minha profunda gratidão. Vocês sempre ajudaram, sempre foram sábios, não importa quão obscuro fosse meu pedido. Ah, e tem umas que são meio misteriosas, mas que eu achei muito bonita. Tammy Simon, produtora de áudio, artista e fonte de inspiração que arde com luz intensa por me perguntar o que eu sabia. Devon Christensen, mestre do detalhe e guardião do leme. Daí para toda a equipe do Sounds True. E o mais, uma coisa que eu acho muito legal é como ela vai amarrando uma coisa na outra. Women's Alliance e a mestre Tesselã, Charlotte Kelly, por me levarem a ensinar nas Sierras Madres na semana em que Mulheres que Correm com os Lobos chegou ao mercado. Foi uma benção conhecer um grupo tão forte de artistas, curandeiras e ativistas. Elas me cercaram naquela semana como naves mães acompanhando um barquinho debutante até o mar aberto. O último parágrafo realmente eu achei muito... Aí eu chorei muito. E, finalmente, aquele carvalho das mensagens, entre aspas, no bosque onde eu, quando criança, costumava escrever. E aqui eu fiquei imaginando o que é o carvalho das mensagens no bosque onde ela, quando criança, costumava escrever. Imagina a doutora Clarissa pequena no bosque. Será que ela escrevia num papelzinho e colocava dentro da árvore? ela escrevia na árvore? Tem algumas tradições em que se amarra nos galhos da árvore coisas para o vento levar, tipo, desejos, coisas assim. Mas eu também, quando eu te ouço ler, porque o meu livro não tem essa parte, né? Mas quando eu te ouço ler, eu imagino ela escrevendo e, tipo, contando coisas para essa árvore. Um carvalho é uma árvore muito grande, né? Eu imagino ela pequenininha, assim, indo escrever num caderno. E aí, isso me fez pensar numa coisa muito louca, assim, que eu acho que tem a ver com essa coisa que a gente faz de ter... Pega uma palavra que a gente fala agora e captura ela e grava no áudio e a gente não sabe o que vai acontecer com ela e por quanto tempo as pessoas vão ouvir e qual é o... Para onde isso vai depois? E eu fiquei pensando nessa criança e nela escrevendo e que naquele momento ela não sabia para onde isso vai, né? Tipo, qual ia ser a vida dela depois daquilo? Achei isso muito... muito aberto, muito cheio de possibilidades. E aí ela continua ao cheiro da terra boa, ao som da água livre, aos espíritos da natureza que correm todos para a estrada para ver quem vai passando. A todas as mulheres que vieram antes de mim e que tornaram o caminho um pouco mais claro, um pouco mais fácil. E com infinita ternura, ela aloba. Que lindo. É muito lindo. E ao mesmo tempo que a gente tem, ela tem, ela incorpora, ela dedicou a vida dela a incorporar esse trabalho, tipo, a ser, a botar em prática o que ela está falando. Enfim. Mas o pós-fácil do livro é todo... Eu acho que o que eu quero articular é que é fácil a gente olhar tipo aquilo que tu falou de ah, mas eu não vou botar a minha carinha no sol porque eu não faço coisas. É fácil a gente fetichizar a vida dela e criar nela uma figura de de reverência assim e devoção e o que ela faz no pós-fácil do livro é justamente falar que o trabalho da contadora de histórias, da guardiã de histórias, ele não é um trabalho de colecionadora de histórias. Ele não é um trabalho de me conta a tua história. Ele é um trabalho de escavar dentro de si as histórias porque a história como medicina que é esse de certo modo um princípio que rege todo esse trabalho e toda a obra da Clarissa. A história como medicina ela na sua versão mais essencial ela está dizendo é a vida de uma pessoa e quando tu mergulha na tua própria vida e recolhe a tua história essa história que tu consegue lapidar de dentro de ti mesmo é medicina e ela fala sobre a gente quando quando escuta consegue escutar a diferença entre uma história que a pessoa criou e uma história pela qual a pessoa foi criada. Eu posso produzir uma história porque eu quero ser percebida como uma pessoa que superou muitas coisas. É diferente de eu contar uma história que eu sou o produto dela ao invés de eu estou produzindo a história. Basicamente ela encerra o livro o texto do Pósfácio dizendo que esse mergulho em si mesma esse mergulho ela diz eu espero que tu saia e deixe que as histórias ou seja que a vida aconteça contigo e que tu trabalhe com essas histórias a partir da tua vida não da vida de outra pessoa rega essas histórias usando o teu sangue e as tuas lágrimas e o teu riso até que elas desabrochem até que tu mesma desabroche esse é o trabalho é o único trabalho e tem uma parte do livro que só eu tenho e tu não tem que é o adendo que ela escreveu uns três anos depois que o livro saiu três anos depois mas posso te interromper antes de tu falar isso porque é muito difícil fazer isso aqui que tu disse agora ela disse né eu sou ali não mas que tu destacou espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhes aconteçam que vocês as elaborem que reguem com seu sangue suas lágrimas e seu riso até que elas floresçam até que você mesmo esteja em flor acho difícil de imaginar acho como é essa experiência deixar que as histórias nos aconteçam eu acho que tem um aspecto disso que pra mim tá associado com sujar as mãozinhas sabe que não se trata de a gente não lê a gente lê a história da menininha dos fósforos pra reconhecer quando a gente tá gastando a nossa força criativa em uma coisa que não que a gente quando a gente tá jogando fora a nossa força criativa mas não é sobre evitar o sofrimento assim a gente não aprende a história do barba azul pra viver com o medo do barba azul tem uma pra mim quando eu leio isso o que eu escuto é se são as tuas histórias tu tem que viver elas e a chance é que tu já tá vivendo elas mas a gente pra gente acertar o passo com essa mulher selvagem que tá que nos acompanha tem um processo de tu tem que viver a tua vida a sério não viver a tua vida de modo a reduzir ao máximo o risco de não ser o que seria o ideal tu ser sim tem uma coisa essencial que só dá pra fazer quando a gente tá vivendo eu acho que é isso mas eu eu queria falar do adendo porque ela faz várias pequenas observações sobre o trabalho e eu acho que uma dessas coisas responde um pouco essa essa coisa que ela fala que o amadurecimento individual a questão ela bota isso como um uma advertência assim que a questão do amadurecimento individual é caso a caso não dá pra ter uma receita e que ela diz esse tipo de trabalho não é fácil e não é pra todo mundo aí logo em seguida ela tá falando sobre a natureza do trabalho e ela diz que por esses vinte e poucos anos de prática né que ela entendeu que não importa o estado a etapa ou a fase da vida em que a pessoa esteja o que precisa pra fazer esse trabalho é força psicológica e espiritual pra seguir em frente pra continuar fazendo de maneiras que são pequenas e também de maneiras que permitem que a gente resista aos ventos fortíssimos que de tempos em tempos afetam a vida de qualquer pessoa e aí eu destaquei uma parte que eu vou fazer a tradução livre assim pra referir agora que ela fala assim a força não vem depois que a pessoa sobe a escada ou escala a montanha nem depois que a pessoa consegue entre aspas o que quer que seja que esse conseguir esteja se referindo que se fortalecer a si mesma é essencial pro processo de lutar pro processo de batalhar especialmente antes e durante mas também depois e ela diz a minha crença é que a atenção e a devoção à natureza da alma representa a força quintessencial então entender que tem essa parte da gente que tem um desejo mais profundo essa parte da gente que já sabe se conectar e se afinar com essa parte da gente que tem coisas valiosas e que se a gente não oferece espaço a gente não aprende a reconhecer essa voz e eu acho que quando ela diz sai pra vida isso é uma boa dica de como que de armas que tu precisa pra sair pra vida de um jeito mais preparado enquanto eu te ouvia falando eu pensei algumas coisas assim comecei pensando que é muito difícil sustentar essa força assim é muito difícil fazer esse trabalho e viver num mundo assim que a gente tem um monte de coisa pra fazer e que a gente às vezes está cansado e daí só quer ver TV e eu acho que da minha experiência quando a gente entra no modo meio automático assim do cotidiano a tendência é pensar tá então um dia eu preciso parar pra eu poder fazer isso daí porque agora não vai dar né agora minha vida está muito complicada pra eu conseguir fazer isso quando eu entregar a dissertação isso é quando agora não dá mas legal isso aí que vocês estão falando uma hora dessas eu vou parar eu vou ir pra um sítio e aí eu também vou fazer sim ficar um ano no mosteiro é a primeira é essa dificuldade de enxergar isso no cotidiano ao mesmo tempo que é exatamente isso né é exatamente essa necessidade essa é a coisa que alimenta isso é e a outra coisa é mas Mari eu vou parar e vou olhar pra dentro de mim e nutrir essa força e a Amazônia tá queimando Mari o mundo tá queimando Mari tem muita coisa pra fazer lá fora tem muita demanda não vai sobrar mundo depois se eu decidir parar e ficar olhando só pra mim porque o momento que a gente tá exige que a gente aja no mundo e não que a gente fique olhando pra dentro da gente que coisa mais egoísta pra se fazer agora que o mundo tá precisando de tanta ação sabe e bateu essa contestação uma uma barbarazinha assim de braços cruzados não braço na cintura mas Mari eu vou deixar eu sei que tu falou mas Mari mas eu vou deixar a própria doutora Clarissa fazer porque justamente no capítulo 15 que é o capítulo do canto profundo ela tem um um trecho em que ela fala essa coisa ela diz se tu tá no limiar de romper com com o com o contrato né eu tô fazendo tradução livre porque a minha edição é a outra se tu tá no limiar de correr um risco né de ousar agir em formas que são proibidas vai e escava os ossos mais profundos possíveis frutificando os aspectos selvagens e naturais das mulheres da vida dos homens das crianças da terra usa o teu amor e os bons instintos pra saber quando é a hora de rosnar quando é a hora de dar o bote quando é a hora de dar uma de atacar quando é a hora de matar e quando é a hora de se recolher e quando é a hora de se esconder até o amanhecer ela tá dizendo assim as mulheres não podem escapar disso se for haver alguma mudança a gente é a mudança a gente carrega lá que sabe aquela que já sabe coisas e se for haver uma mudança interior a mulher individual precisa fazer e se for se é pra ter mudança no mundo nós mulheres temos a nossa própria maneira de ajudar isso a acontecer a mulher selvagem murmura as palavras e as maneiras pra gente e a gente segue ela sai correndo e para esperando pra ver se a gente consegue alcançar ela e ela tem uma coisa ela tem muitas coisas pra nos mostrar e eu acho que essa quando tu pergunta tá mas é muito difícil fazer a vida lá fora mas e fazer essa coisa aqui dentro ao mesmo tempo mas é também muito difícil não fazer essa coisa aqui dentro e eu me lembro de um episódio em que tu trouxe essa essa reflexão e que tu disse o tempo vai passar de qualquer jeito tipo esse mas vai levar dez anos bom os dez anos vão passar de qualquer jeito a diferença é que daí no final tu vai ter feito é muito difícil fazer esse trabalho e é muito difícil não fazer esse trabalho mas fazer o trabalho é difícil e vale a pena sim um pouco antes desse trecho que tu leu tem um outro que eu sublinhei também e que eu acho que ajuda a colocar isso no contexto do mundo que é esse jogo que às vezes parece difícil de fazer em que ela diz é bem pouquinho antes do que tu começou a ler que fala assim voltamos daquele local selvático eu acho que é desse lugar profundo interno para nos apresentarmos diante do computador diante da panela da janela do professor do livro do freguês instilamos o mundo selvagem no nosso trabalho na criatividade no mundo dos negócios nas nossas decisões na nossa arte no trabalho das nossas mãos e do nosso coração na nossa política nos nossos planos na vida familiar na educação na indústria nas relações exteriores nas liberdades direitos e deveres e aí ela diz o feminino selvagem não é apenas sustentável em todos os mundos é ele que sustenta todos os mundos é o que traz a sanidade é o que torna a sanidade possível enquanto a gente está ali com o cliente com o resolvendo desenrolando os nós das coisas que são totalmente visíveis esse capítulo ele é bem curtinho mas ele tem só pedradas né eu poderia fazer um episódio no qual a gente lê esse capítulo aí eu queria fazer um episódio que a gente só agradece gente é muita lindeza mas ela ela fala ela dá uma ela dá dicas de como que uma mulher pode consegue viver o mais perto possível do selvagem e aí é assim é mais transbordamento é mais farejar a intuição mais vida criativa mais sujar a mãozinha mais solitude mais companhia de outras mulheres mais vida natural mais fogo mais espírito mais cozinhar palavras e ideias mais reconhecer a sororidade mais semear coisas mais enfim mais gentileza com homens mais revolução nos nos bairros mais poesia mais pintar fábulas e fatos alcançar mais longe mais profundamente pra dentro do feminino selvagem mais círculos de cultura de costura terrorista e mais uivar sim especialmente mais desse canto profundo dessa esse mergulho na na música que tá tocando lá dentro né que é uma coisa que parece super esotérica e que qualquer pessoa que é obrigada ou que toma a decisão de ficar um pouco em silêncio é tipo não é material mas se a gente consegue ficar em silêncio o tempo suficiente a gente ouve uma outra voz que não é a voz do ai meu Deus mas será que eles vão achar que eu sou idiota ai não tô atrasada ai que saco esse Uber tipo essa outra voz lá das profundezas na qual a gente é um pedaço de uma coisa e eu me lembro de da minha juventude em que eu no momento em que eu tinha muita raiva de ser mulher e eu achava que era só incomodação e tinha que ficar menstruada e eu tinha uma fantasia assim de extirpação e totalmente justificável pelas leis que eu tava instintivamente lendo no mundo ao meu redor mas tinha uma coisa de eu considerava eu tava eu via como que as mulheres eram tratadas e percebidas na cultura ao meu redor e eu acho que todo mundo foi educada nessa mesma cultura né em termos mais macro assim de sei lá de Brasil ou até de Ocidente e eu achava que era que me roubava individualmente eu ser parte de uma categoria e tem uma parte desse canto profundo que cada voz é única e uma parte desse canto profundo que tem a ver com esse contato com a com a mulher selvagem com essa esse jeito que as mulheres tem de acessar uma sabedoria que é da natureza que é do sabe do universo que é do tecido da existência que existia antes da gente e que enfim que as pessoas podem chamar de vários jeitos assim que pode ser nossa senhora pode ser pachamama pode ser mas tem uma coisa sobre esse buraco que a gente tem lá no fundo tem um espaço vazio que não é vazio e eu acho que a gente pode simbolizar isso usar o útero para simbolizar esse espaço esse espaço vazio que pode conter uma criação mas tem muitas pessoas que não tem útero e que também tem acesso a isso isso é o poder feminino sim tem a sensação de que a gente está falando de 18 vezes a mesma coisa desde que a gente começou essa conversa e essa coisa é a coisa mais profunda é também a coisa mais longe a coisa mais perto é também a coisa mais longe a coisa mais minha é também a coisa mais de todo mundo mas ao mesmo tempo essa coisa é tão é tão frágil é tão delicada essa percepção é tão fácil a gente esquecer e voltar para o piloto automático no qual as minhas coisas não importam e deixa eu ver o que o meu chefe está pedindo e só um pouquinho que eu tenho tipo que levar as crianças no colégio e tem é tão fácil que qualquer acesso que a gente consiga ver lá de revésgueio assim que essa coisa está ali é mais uma oportunidade de amarrar uma cordinha sabe como se fosse amarrar uma cordinha na própria cintura para quando a gente vai lá para o mundo onde as coisas lá para o mundo selvagem assim a gente consegue voltar para a superfície mas também para quando a gente consegue estar lá perdida na superfície e nas coisas superficiais e muitas vezes ilusórias a gente consegue também voltar sim eu me lembro da mãe da Cher eu não sei se eu falei isso em algum episódio que eu escutei uma frase da mãe da Cher que eu não sei o nome dela mas ela é a mãe da cantora que é uma menina que foi artista na grande depressão nos Estados Unidos nos anos 20 e ela tem uma coisa que é se não importa em 5 anos não importa e tem muita tendência da gente gastar a nossa vida inteira se importando com coisas que não importam e ao mesmo tempo um risco real e eu pessoalmente que vivi assim eu acho que tu também teve um pouco essa experiência assim de passar por um momentos da vida em que eu tinha eu tinha medo de enlouquecer e aí eu não queria olhar pra coisas que eram profundas que eram desse canto profundo então o risco de um lado é ir longe demais e ir pras coisas que não importam e do outro lado de ficar presa exatamente se afogar nesse oceano profundo e eu acho que o que é a jornada desse livro de ler e de reler e de principalmente escavar a própria vida e as próprias histórias pra ver essa coisa em ação é que ele torna mais seguro tu fazer isso quando tu não sabe nada do que está acontecendo ai meu Deus o que está acontecendo ele te dá algumas histórias que te ajudam a estruturar e a ter um vocabulário pra não isso está acontecendo então eu estou aqui é quase um mapa de um lugar que a gente entra vendado sim aconteceu uma coisa muito louca agora enquanto tu estava falando sobre isso eu fiquei pensando desde o começo de quando a gente começou a gravar e faz um ano e meio aproximadamente foi em janeiro de 2017 e o livro quando eu comecei a ler eu comecei a ler pra gente gravar nunca tinha lido era muito misterioso assim era do que essa mulher está falando ao mesmo tempo durante a nossa gravação da introdução apesar da nossa sangria selvagem ter tido algum efeito de maneira geral eu também não entendia muito o que tu estava falando eu estava o que mas o que mas como assim estou impressionada em como eu estou entendendo o que tu está falando um ano e meio depois mas é que isso né tu está terminando a tua primeira leitura sim eu estou terminando a minha primeira leitura eu fiquei pensando porque tu falou nessa coisa do útero e das pessoas que não tem eu voltaram alguns questionamentos do início assim do tipo mas homens podem ler este livro mas tem ensinamento para homens mas todas as pessoas mas não sei o que porque estamos falando de mulheres que era uma coisa muito nebulosa para mim quando eu comecei a ler e agora é uma das coisas mais nítidas apesar de eu achar de eu ter certeza que eu não consigo ainda articular muito bem explicar muito bem mas é uma das coisas mais nítidas para mim o quanto olhar para isso que a gente chama de feminino assim sabe de que não necessariamente tem a ver com ser mulher mas que é uma coisa acessível ou na verdade que eu quero dizer é que a frase que abre que começa o livro nunca esteve mais clara e também tristemente presente que é a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção sim e a gente está gravando isso num momento em que literalmente a Amazônia está há mais de meio mês quase 20 dias em chamas não é por acaso que as regiões agrestes ainda intocadas do nosso planeta desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância não há tanto mistério nisso não é coincidência que lobos e coiotes os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e por isso tem a reputação equivocada de serem cruéis inatamente perigosos além de vorazes as terras espirituais da mulher selvagem durante o curso da história foram saqueadas ou queimadas com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados a força em ritmos artificiais para agradar os outros sim isso parece simplesmente uma descrição do mundo não mais uma leitura nossa o que essa mulher está falando e quando ela fala das coisas de como se aproximar da mulher selvagem ela está ao mesmo tempo falando 25 anos antes e eu estava te dizendo isso ontem sabe eu tenho agora a honra de conviver com jovens de 24 anos de 25 anos de 26 anos e ver que para elas elas não tiveram que fazer essa coisa depois dos 30 elas nasceram nessa coisa elas apreciam a sororidade elas conseguem ser expressivas fazem grupos de costura terrorista elas não pedem desculpa porque elas existem e elas são essas eu vejo uma vida vibrante ali que faz eu ver que tem uma coisa que realmente está sendo recuperada não só a partir dessa obra que eu sei assim instintivamente que é responsável por muito disso esse livro só pôde existir porque a gente estava pronto assim sabe mas também porque é muito necessário e no adendo esse que tem nessa edição que é de 3 anos depois ela descreve o livro ela fala que é das 100 histórias que ela escreveu 100 contos e que esse livro seria a primeira de uma série de 5 mas enfim isso faz 22 anos mas ela fala uma coisa sobre essa questão dos ritmos do feminino terem sido aprisionados para agradar o mundo lá fora entre aspas e ela diz assim na sua essência essa é uma obra que trabalha para despatologizar a natureza instintiva integral e para demonstrar os seus laços espirituais e essenciais com o mundo natural a premissa básica que traspassa toda a minha obra afirma que todos os seres humanos nascem com um dom e que a gente não pode desenhar todo daí agora não mais citando mas basicamente é isso é a gente não pode desenhar todo o mundo com base em uma única perspectiva e tem uma perspectiva do feminino que foi que foi apagada e que é a coisa que falta para a gente ter florestas que não geram problema para os negócios mas ao mesmo tempo quando tu fala dessa coisa do mundo lá fora agora eu eu reconheço eu sinto e reconheço que tem uma desesperança muito grande de a gente estar vivas em 2019 no Brasil e embora isso não seja exatamente a matéria-prima que a gente quer para trabalhar e para minerar as nossas histórias essa é a coisa que a gente tem e não dá para mudar o mundo se a gente não aceita ser parte dele e a gente não adianta eu não votei nesse cara não adianta ter uma coisa sobre estar exatamente nesse lugar de desesperança que se essa é realmente a situação então é aí que a nossa história esse é esse é o cenário né mas eu desconfio muito das pessoas que acham que o trabalho individual que o trabalho interior é fútil porque tem coisas exteriores acontecendo porque para mim o que essas pessoas estão fazendo é fazendo a manutenção dessa extinção da perspectiva natural sabe da perspectiva do feminino selvagem e fazendo questão de manter o seu olhar única e exclusivamente no que é visível e mensurável através de sabe e eu tenho ao mesmo tempo que eu acho que as pessoas tem todo o direito de estar onde elas estão eu não tenho paciência para pessoas que me dizem que eu devia estar mais infeliz porque o mundo está precisando disso porque objetivamente as pessoas a depressão e a desesperança é uma ótima maneira de neutralizar as pessoas que têm condições de produzir mudança verdadeira e quando eu digo mudança verdadeira é mudança de dentro para fora mudança sustentável mudança que realmente daqui a cinco anos importa e não coisas que me satisfazem o meu senso de vaidade agora porque olha só o que eu fiz mas que daqui a cinco anos não tem a menor importância e eu acho que uma coisa que está bem clara para mim é que quando a gente faz esse trabalho a gente percebe mais claramente um pouco disso do que tu está falando assim de que a gente está que esse é o cenário mas também que essa é quem a gente é assim que essa essa sou eu tenho um monte de trabalho para eu fazer mas eu só fazendo esse trabalho consigo me dar conta que eu não estou fazendo esse trabalho para outras pessoas não estou fazendo esse trabalho porque eu devo satisfação para para minha terapeuta ou para minha mãe ou para o meu chefe ou para o meu professor eu estou fazendo esse trabalho para mim e e só assim eu consigo perceber que eu realmente sou o suficiente e não tem nada mais que pode ser mesmo revolucionário assim no mundo que a gente vive do que a gente achar que a gente é o suficiente e que fala isso de novo sinto que eu preciso ouvir isso essa última frase que tu falou que não tem nada mais revolucionário e importante no mundo que a gente vive hoje do que a gente sentir que a gente é o suficiente que não falta nada na gente que a gente não precisa de outra coisa que a gente é a gente realmente é o suficiente a gente tem isso não é contraditório com a gente ter muito trabalho para fazer internamente mas a gente é o suficiente a gente não deve nada para ninguém quando a gente eu não sei quando eu percebo isso o que eu sinto é uma alegria sabe eu sinto pura alegria satisfação e felicidade de estar aqui realização de estar aqui sentada nessa grama contra a minha natureza mais preservada e comedida vontade de sair dançando sabe vontade de expressar essa alegria de alguma maneira sabe expressar uma alegria de viver é outra coisa que é muito revolucionária é muito assim mulheres expressando sua alegria de viver sabe e a gente faz esse trabalho se conecta com isso e encontra essa essa sensação de suficiência essa realização e alegria de viver de novo vou fazer o parêntese toda vez que eu tiver que fazer ainda que tenha muito trabalho para ser feito sabe não quer dizer que eu estou pronta ah não eu não preciso vou sentar meus bracinhos vou com o bracinho cruzado aqui porque já fiz tudo não é isso que eu estou falando e daí acho que acontecem muitas coisas assim uma delas é que se eu sou o suficiente eu não devo nada para ninguém e eu consigo me conectar com o que é realmente importante eu acho que eu mostro isso para outras pessoas sabe que isso é possível acho que volta para o início da nossa conversa sabe outra pessoa que vê isso pode vir aqui venham venham para cá venham fiquem aqui do nosso lado sabe fiquem aqui com a gente e que essas pessoas juntas podem fazer muita coisa incrível pelo mundo assim mas o trabalho que tem que ser feito esse trabalho que a gente faz sempre é lendo esse livro é meditando é fazendo é tomando decisões difíceis do tipo eu vou de noite desligar a tv é difícil porque o automático é eu chegar em casa e ligar a tv depois de trabalhar uma decisão difícil é não ligar a tv e ler um capítulo do livro eu vou tomar esse tipo de decisão difícil é tão difícil como o do tipo ah eu como um chocolate todo dia depois do almoço hoje eu não vou comer um chocolate eu preciso tomar uma decisão de fazer uma coisa e ir no automático é muito mais fácil então é difícil esses tempos eu estava num contexto em que as pessoas estavam falando que esse trabalho estavam pensando mas é tão difícil eu não consigo porque ontem eu não consegui porque a semana passada estava muito difícil e eu não consigo então é tão difícil por que isso é tão difícil por que eu não consigo uma vez que eu decido que eu vou fazer isso simplesmente fazer isso por que é tão difícil e aí uma pessoa fez um comentário que eu achei tão mas tão genial tão simples mas tão genial essa pessoa disse é difícil porque tu está fazendo o fácil é tu seguir no piloto automático o fácil é tu ligar a TV depois de chegar do trabalho o fato de tu estar achando difícil significa que tu está no caminho e tu está fazendo o trabalho se está difícil para ti que está ouvindo pode celebrar porque fácil mesmo é não fazer nada exatamente not really não é real mas assim todo o caminho que a gente toma uma decisão consciente de trilhar e que não é o que já estava trilhado antes vai ser difícil e quando a gente está fazendo nossa mas esse é o caminho não devia ser fácil porque é o que eu devia estar fazendo tipo não não é é difícil mesmo e daí a gente acha que é difícil pensar então não é para mim eu não consigo acordar cedo e meditar eu não consigo desligar a TV eu não consigo e a gente só está pensando isso não consigo fazer isso não é para mim porque a gente está contemplando esse caminho as pessoas que não estão não estão pensando isso sabe sim e ao mesmo tempo te ouvindo falar eu não consigo acordar cedo e meditar é tipo então medita quando tu acorda então medita antes de dormir então medita tipo enquanto caminha sabe é então fica cinco minutos a mais no banheiro quando tu terminar e senta na tampa do vaso e medita ali sabe tipo tem uma parte do tu é o suficiente que é eu fiquei muito feliz porque tu falou da alegria sabe que não é fácil e não é para todo mundo mas a gente tem a opção de conectar com o sofrimento ou de conectar com a alegria eles não são mutuamente excludentes não dá para viver só em uma pista sabe tipo se tu pensar que seriam tipo pistas numa avenida não dá para ficar sempre na pista da alegria a pista da alegria é uma trança exatamente a pista da alegria e a pista da dor a gente tem que ultrapassar por aqui às vezes tem coisas que são dolorosas e que é muito pior a gente tentar evitar passar do que a gente passar mas eu vejo que tem nesse nessa mentalidade vamos dizer que cria a extinção da mulher selvagem que tem uma é um misto de subestimar com quase criminalizar mesmo é um misto de subestimar com uma uma coisa um julgamento sabe é quase proibido a alegria é considerada tipo superficial e olha aquela pessoa alegre ali exatamente e tu pode tentar ter uma conversa no mundo entre aspas lá fora que é tipo tenta ter uma conversa com pessoas que estão dormindo e que acham que a única coisa que importa é o que parece que é importante agora e falar tipo como é que tu tá tô ótima várias coisas boas estão me acontecendo o papo não avança a gente se vicia em conectar pelo trauma eu acho que a gente já teve capítulos em que a gente falou mais disso mas tem uma coisa muito revolucionária em tu conseguir compartilhar e se conectar com o outro a partir de um lugar de alegria mesmo quando as coisas estão difíceis sobretudo quando as coisas estão difíceis e a outra coisa que eu 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 cheguei a essa conclusão conversando com um motorista de Uber que tava falando do trânsito que eu tive a sorte de pegar um motorista que era uma pessoa gentil teve uma coisa no trânsito e eu quase nunca vejo motoristas de Uber dando dinheiro pra uma pessoa que que pede dinheiro no sinal e eu acho que a gente não precisa entrar nesse assunto não é o assunto mas assim eu fiquei muito grata de ver que ele deu dinheiro pro cara no sinal porque pra mim aquilo simbolizava que ele tava vendo o cara como uma pessoa e não como um incômodo e eu tenho andado muito de Uber e visto assim uma coisa sabe meio um endurecimento que a gente tá vendo mesmo no Brasil tá vindo à tona essa coisa militarista vamos matar todo mundo né e esse cara era uma pessoa tipo que eu disse nossa e daí eu comecei a conversar com ele quando ele deu dinheiro pro cara e disse muito obrigada por ter feito isso tipo e a gente começou a falar e ele tava falando não porque no trânsito é muito difícil porque as pessoas tão o tempo todo se desrespeitando e nessa conversa com ele eu cheguei à conclusão de que alegria e cuidado resolvem todos os problemas que a gente tem na sociedade atualmente e tanto alegria quanto cuidado são coisas subestimadas e quase proibidas nesse sistema de trabalho que eu vou chamar de patriarcal mas que eu não tô isentando as mulheres de responsabilidade sobre a cocriação e manutenção capitalista é extrativista e é isso não pode ter cuidado a gente a gente vai pro trabalho e a gente tem vergonha e eu tô falando a gente mas eu tô falando eu assim o meu último trabalho com carteira assinada eu tinha vergonha de dizer que eu tava passando mal porque mesmo que eu trabalhasse numa empresa administrada por mulheres uma empresa onde só trabalhavam mulheres eu tinha uma ética profissional do mundo extrativista no qual eu ter um corpo era um empecilho e eu não estava sendo paga para ter um corpo ou uma conversa que a gente teve outro dia sobre o orçamento e sobre as horas que tu dedica versus as horas que tu tá focado que é a gente parte de um pressuposto que a gente existir que a gente sentar que a gente se preparar não são coisas produtivas que fazer o chá pra sentar pra começar a fazer o trabalho isso não é o trabalho tem um a gente subestima o poder do cuidado e o poder do cuidado é também a coisa que permite esse essa segurança eu sinto que tem uma conexão entre essa essas práticas de coisas pequenas sabe que sei lá tipo pequenas gentilezas assim que as vezes pode parecer uma coisa ingênua sabe mas que uma pessoa que faz um casal que tricota um blusão pra outra pessoa isso é de uma tipo isso é a materialização do cuidado na forma de um objeto e é claro que eu posso ir sei lá numa loja de departamento no shopping e comprar um blusão que foi feito por uma máquina e eu vou não vou passar frio sabe mas tem uma coisa sobre o jeito que esse sistema extrativista subestima o cuidado e a alegria que é justamente o que cria eu sinto esse buraco que a gente tem esse poço de desesperança porque o que que pessoas que estão sendo cuidadas e que estão cuidando pessoas que se sentem corresponsáveis pelo cuidado e que não se sentem desamparadas não vivem no poço da desesperança elas conseguem mudar tanto a própria vida quanto a vida de quem está ao redor delas pessoas que têm alegria pessoas que conseguem cantar e dançar sabe elas não caem eu acho que eu estou voltando para a coisa que eu falei antes né de pessoas que dizem que as coisas estão difíceis no mundo e portanto a gente tem que ficar preocupado e se exudo essas pessoas não estão honrando a natureza integral da natureza e certamente não estão honrando a mulher selvagem e eu fiquei pensando também como recentemente eu tenho descoberto de maneira consciente a relação que eu acho que tem a ver com esse sistema extrativista também como o cuidado o autocuidado o nosso cuidado familiar ou umas com as outras a presença disso na vida supri muitas necessidades que quando a gente não tem isso a gente acha que precisa suprir participando ainda mais ativamente desse sistema extrativista por exemplo o quanto quando a gente não está se sentindo cuidado eu não estou falando de novo assim que nem tudo isso eu vou fazer eu estou falando de mim quando o quanto menos eu estou me cuidando sendo cuidada por mim no mundo mais eu tenho vontade de comprar coisas assim mas eu tenho vontade de parecer uma pessoa diferente da pessoa que eu sou para que outras pessoas pensem que eu sou alguma outra coisa que não é o que eu sou porque naquela hora eu estou desvalorizando muito o que eu sou porque é o tema mais presente mas eu tenho desconexão com o que eu quero comer ou o que eu quero fazer menos eu fico menos conectada tanto com o que eu vou colocar para dentro de mim ou da minha casa quanto que eu posso colocar no mundo contribuir eu acho que eu tenho que contribuir trabalhando mais e ganhando mais dinheiro sabe para que esse é o único jeito que eu tenho para fazer as coisas assim entro num sistema de é muito fácil quando eu não estou cuidada eu sintonizar na frequência botar o rádio para quem era para as pessoas antigas não para as pessoas jovens o rádio quando tinha aquele botãozinho e tu ia sintonizando numa rádio e hoje tu só aperta um botão e se é que alguém ainda ouve rádio mas de sintonizar ali na frequência da rádio extrativista sabe quanto menos cuidado sabe então por isso não dá para subestimar o poder disso sim do trabalho em si e para si totalmente e eu queria contar a história essa aqui essa história dos cílios do lobo conta porque não tem na versão brasileira é nessa edição que eu estou lendo que saiu eu acho que o adendo é de três anos depois mas eles incluíram o capítulo 16 que é um capítulo bem pequenininho e ele só tem a história e a história se chama o cílios do lobo o cílio do lobo qual o singular de cílios acho que é cílio então é o cílio do lobo ela é uma história escrita em prosa poética então eu só vou contar a moral assim vou contar as linhas gerais narrativas do que acontece mas eu não vou fazer a aberração de tentar traduzir assim em tempo real porque enfim é uma poeta essa mulher Deus o livre que mulher mas ele ela começa com uma frase maravilhosa que é se você não entrar se você não for pro mato sai e vai pro mato se você não sair e entrar no mato nada vai acontecer nunca e a sua vida nunca vai começar e daí a história começa mesmo assim com eles disseram não vai não vai pro mato não entra no mato não entra no mato e aí ela perguntou por que que não por que que eu não que eu não posso entrar no mato hoje à noite porque tem um lobo enorme que mora lá e ele come humanos e tu é humana então não entra no mato a gente tá falando sério não entra no mato naturalmente ela saiu e ela entrou no mato mesmo assim e claro que ela encontrou o lobo como ela havia sido avisada e daí eles gritavam ao longe viu a gente disse e aí ela diz essa é a minha vida não é um conto de fada gente palha eu tenho que ir pro mato eu preciso encontrar o lobo senão a minha vida nunca vai começar e aí só que o lobo que ela encontrou tava numa armadilha ele tava com a pata presa numa armadilha e ele pede pra ela ajuda e se tu o lobo diz pra ela se tu me ajudar eu vou te recompensar porque nesse tipo de história é assim que os lobos fazem e aí ela pergunta mas como é que eu sei que tu não vai me prejudicar como é que eu sei que tu não vai me machucar e de fato o trabalho dela era fazer perguntas então ela pergunta como é que eu sei que tu não vai me matar e me deixar aqui pra morrer deixar aqui só os ossos pra trás e o lobo responde pra ela pergunta errada tu tem que só acreditar na minha palavra e aí o lobo começa a chorar assim e o lobo enquanto ele tá chorando ele diz só tem uma pergunta ele faz ai ai só tem uma pergunta que vale a pena perguntar donzela e ele faz um barulho assim e ela tipo tá tudo bem lobo eu vou correr esse risco e aí ela abre a armadilha e o lobo né libera a pata do lobo e ela agradece e porque ela tinha lido muitos do tipo errado de conto de fadas ela diz tá pode ir pode me matar agora vamos acabar logo com isso mas não foi isso que aconteceu ao invés disso o lobo colocou a pata sobre o braço dela e disse eu sou um lobo de outro tempo e de outro lugar e ele tirou um cílio do 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 próprio olho e deu pra ela e disse usa isso aqui pra tu ter sabedoria porque a partir de agora tu vai saber quem é bom e quem não é bom é só tu olhar através dos meus olhos e tu vai ver com clareza ele lembra ele diz não porque tu me ajudou eu deixo tu viver e lembra que só tem uma pergunta que vale a pena perguntar e aí ela voltou pro vilarejo feliz que ela tava viva e aí eles disseram dessa vez eles dizem ah fica aqui casa comigo faz o que eu tô te mandando diz o que eu quero que tu diga volta a ser como tu era quando eu te conhecia antes e toda vez que isso acontecia ela levantava o cílio do olho e olhava através dele e via quais eram as motivações que essas pessoas estavam escondendo coisas que ela não via antes e a próxima vez que ela foi no açougueiro e o açougueiro pesou a carne ela viu que ele tava pesando o polegar dele junto e quando ela viu o pretendente que queria casar com ela e disse nossa eu sou muito bom pra ti ela viu que ele não era bom pra nada de muitas maneiras dessa maneira e de muitas outras maneiras ela foi salva de não todos mas de muitas roubadas e aí nessa nova forma de ver ela não viu só a crueldade e o desejo de enganar mas ela também começou a ter um coração imenso porque quando ela olhava pra cada pessoa ela era capaz de entender essa pessoa de um jeito novo através do presente que ela ganhou do lobo que ela tinha resgatado e ela viu as pessoas que eram verdadeiramente generosas e se aproximou dessas pessoas e ela encontrou um companheiro e ficou com ele a vida inteira e ela conseguia saber a diferença de quem era de quem tinha coragem e ela se aproximava dessas pessoas e ela aprendeu a ver a lealdade e a se aproximar da lealdade ela via todas as coisas pelo pelo cílio do lobo todas as coisas que eram verdadeiras todas as coisas que eram falsas todas as coisas que se voltavam contra a vida e todas as coisas que iam na direção da vida todas as coisas que só podiam ser vistas através do olhar que pesa tudo do coração para o coração e não só com a mente isolada e assim que ela aprendeu que o lobo era a criatura mais sábia de todas e se tu escutar com cuidado o lobo o Ivando ele está sempre perguntando a pergunta mais importante de toda não onde tem a comida que eu vou comer depois ele não está perguntando onde é que é a próxima briga onde é que é a próxima dança ele está perguntando a pergunta mais importante de se ponderar aquela que que dá valor para toda a nossa vida e é onde é que está a alma onde é que está a alma entra no mato sai e entra no mato se tu não entrar no mato nada vai acontecer e a tua vida nunca vai começar sai e entra no mato sai e entra no mato sai e entra no mato gata muito obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto